Ó o Cabritinho fez mais uma lá, empatou, hein? E aí, Britinho? Calma que dá pra virar mais, eu vou ganhar R$100,00. E aí, tio? Tem que voltar pra mim, tá? Eita, eita! Peraí, peraí, peraí. E aí, meu pau? E aí, meu câmera? O câmera não vira aqui, ó. Agora é jogão, pai. Agora é jogão. Viado, que eu pôr o telefone, eu só fui dar uma olhadinha e fiz um gol. Isso não pode ser pênis. Me darão com a câmera. Isso não pode ser pênis. Eita! Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Cabrito, cabrito. Cabrito, cabrito. Cabrito. Cabrito, cabrito.